É o PF apaixonado Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira ou só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo, dispersa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela, dei por mim o esquema O nosso beijo, dispersa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela, dei por mim o esquema Ela representa Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira ou só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo, dispersa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela, dei por mim o esquema O nosso beijo, dispersa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela, não troco ela, nem por mim o esquema Ela representa Eu sou doido por essa morena 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 Olha o que ser apaixonado Alô meus parceiros Pra chegar em das linhas Tamo junto Tchau 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 Tchau